Na tarde de ontem foi inaugurada a sala conectada da escola de aplicação na Fevale. Confira mais detalhes da reportagem. A Universidade Fevale recebeu na tarde de ontem a imprensa para apresentar a sua sala conectada. O espaço interativo é o mais moderno e completo do estado. Nós trabalhamos, pesquisamos bastante antes de iniciar as aquisições para fazer um investimento que atendesse aquilo que era a nossa expectativa. E eu acredito que nós estamos colocando os nossos alunos em contato com uma tecnologia de ponta e que vai permitir com eles construir o seu conhecimento de uma forma inovadora. A sala conta com 32 netbooks distribuídos em mesas que permitem uma maior interação entre os alunos e o professor. Toda a questão da colaboração é bastante diferenciada. A gente tem a lousa, a gente tem os notebooks, eles podem ao mesmo tempo interagir na aula. Não só assistir a aula, mas também buscar conteúdo, participar. Muda a questão da referência do professor ser o centro. E isso estabelece uma relação mais horizontal em sala de aula que eu acho bastante interessante. A inauguração contou com a palestra Estamos Todos Conectados, do doutor em comunicação e professor da Universidade Fevale, Dado Schneider, que falou sobre as mudanças comportamentais dos alunos e das adaptações que os professores vão ter de se submeter para conseguir manter o interesse pelo saber em uma geração que vive no mundo virtual. Eu vou ter que me adaptar a essa nova vibe, essa nova ambiência. Os alunos vão continuar na sua vida normal. Quem vai ter que mudar somos nós, os professores. O governo é de parade! Espząção Monten Onzeño. O governo é de esperança pronta sobre as mudanças muchísimo na sua vida normal. Obrigado.